E fala galera, aqui quem fala é o Pimpoli, tô trazendo um vídeo aqui pro canal jogando uma ganhinha, só vou tentando pegar pra conseguir ponto Então bora pro vídeo Quando tu sorveu um pouco aqui de YouTube quando tu me carrega Paulinho Você está aparecendo o meu vídeo Manda salve Paulinho, o que é que eles têm que fazer? Se inscrever no canal O que é isso? Uhum Uhum Faz GTA online e faz O que? Nossa, eu não tenho péssimos, né? Eu tenho Põe aí na frente do prato pra mim Na frente, por favor, senão me deixa cair Depois você me xinga Aí eu fico de cachiva Aí eu chovo Aí Nossa, mulher, é só pôr aqui na frente O que? Jogar GTA online Nossa Vamos lá. Eu vou ficar campeando aqui, galera, eu vou ficar campeando aqui, beleza? Eu vou ficar campeando aqui. 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 Galerinha, acho que eu quis botar aqui perto. O que você está campeando, Pauli? Hoje você tem prova? Ah, tá. Eu consegui mais inscritos, velho. Deixa eu ver aqui. Hum, Pauli o Salino. 22 inscritos, muito obrigado porque a meta é de 20 inscritos. Eu vou ver aí. Galera, hoje é segunda-feira e, cara, segunda-feira, vocês sabem que é dia de que? Vídeos de arena aqui no canal. Vocês amam vídeo de arena. Então, agora, a partir de hoje, toda segunda-feira vai ter um vídeo de arena topzera pra vocês. E, cara, vídeo passado de arena a gente estava quase chegando na arena 7. E agora eu já estou na arena 7, quase chegando na arena 8, a Liga dos Campeões. Eu creio que daqui umas duas semanas ou uma semana e meia eu já cheguei lá. Então, acompanhe essa série que vai ficar incrível. E, hoje, eu estou trazendo pra vocês a primeira partida trio de arena dessa série aqui pro canal. Literalmente, essa partida está sensacional. Eu joguei junto com o Alchide com o Coco e, cara, foi uma das partidas mais tensas de trio que eu já joguei. Assista até o final que vai valer muito a pena. E se vocês gostam do vídeo de arena que dá muito trabalho pra fazer, curta o canal, é só vir aqui na loja de diz o Fortnite, aí você clica aqui em Apoiar o Criador e digita a tag SebastianPads que me ajudou demais. Então, sem mais enrolação, vá para o vídeo. E se você curte esses desafios loucos que eu trago aqui no canal, já dê seu like, porque a cada like é uma dedada de Nutella que eu como. Então, bate de novo. Por favor, vamos lá, já tem o Shudon. Comê, 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 que você acha? Boa Boa Você já morreu Já se joga mal Matou? Matei, matei Ele é um só Não, ele tem squad Tem tru, tem tru Tem cara aqui fora Peraí ali Tô vigilando Deu pela vida Tome aqui Cara aqui comigo, time Tranquei o cara numa 144 Cabei Matei Tentei, tentei, tentei Tentei, tentei, tentei Tentei, tentei Tentei, tentei Cuidado, Sebasti Subiu o raio, subiu o raio, Sebasti Tomei muito Tomei muito Tomei muito Tomei muito Filha da puta Morre, mais cinco Morre, mais cinco Galerinha, boga assim, boga aí, morre mais cinco, morre mais cinco, morre mais quatro, morre mais quatro Ah, coquim, coquim, posso levar a granadeira? Posso levar a granadeira de poço? Aqui, outra meada, outra meada, amei muito a Jules, alguém tem bala de bazuca? Não, não, dois, obrigado, não, ô coco, só começa daqui, depois não quer trocar essa bazuca aqui pela sua bazuca de poço? Pode pegar, pô, eu nem acho que ela dá um negocinho aqui, então troca aí, mano, eu adoro usar esse negócio, é muito bom, velho Morre mais dois, morre mais dois, morre mais dois, do mundo comigo Lucas, falei que não, pai, tudo bem, não pode ser A cadeira, a cadeira, a cadeira Aqui na volta Na vida, na vida, na vida, na vida, onde vida? Não, onde basta? Só por ti, só por ti Rota, senta aqui, eles todos, pode ali, pode ir, pode ir Levei um, levei um Levei outro Pega a posição, pega a posição, pega a posição Foda Você não pode, ele tá bem Caraca, calma, copo, calma, copo, que que é isso, cara, com quem tá com um pai, velho Caraca, copo Deu bom, deu bom, deu bom, agora, calma Mano, eu tô sem side, velho Eu tô sem side Devil фильм Pegou uma bala? Acho que pou review Não, eu tô sem uma Não, eu tô com uma Não, eu tô com uma Beleza, não, não, não Beleza, beleza Bom, aqui é a bala da sorte agora, você Eddie Caraca, que rush foi esse, Coco? Foi muito bom, mano. Vocês rasgaram e eu só fui. Aqui, cara, aqui na frente. Espera aqui, vamo rotar, agora vamo rotar, esquece, esquece. Vamos, 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 vamos. Tá bom, tá bom, bora, bora, bora. Vocês querem que eu impulse você junto pra gente rotar? Não, não. Morre mais, morre mais, morre, 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 morre. Agora eu acho que é até dez, beleza, preciso abrir mais quatro. Ô, Paulinho, é como é que fala? É, é sessenta pontos é vinte e cinco, é, sessenta pontos é vinte e cinco, não é? Aí embaixo, ali embaixo, cuidado, cuidado, ali embaixo. Essa é vinte e cinco vivos, aí depois trinta pontos, quinze vivos e depois com dez vivos ganha também. R$4,00, em 15,00. R$4,00? R$4,00? R$2,00, em 15,00. R$3,00 até a vardecer, pai. R$4,00? R$6,00, em 15,00. R$2,00, em 15,00. R$2,00 que trás, mano. R$2,00 que trás, mano. Tu joga a forma aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica tranquilo ali, ó. Aí o que eu fiz aqui, ó. Eu tô na volta das pirâmides. Tô suave. Aqui ali, ó. Aqui ali, ó. Galeguinha, será que eu levo essas aqui, galeguinha? Fechei aqui, eu e o corpo 26 do shield Boa, levaram aquele trio Caralho, cara rodando Levaram Boa Pega o raio Nossa, o alê está com uma raio mesmo Aqui se mexe Calma, 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 onde é? Pode ficar, pode ficar 35, né? 35 35, a vida Pode recolher Eu estou com um cocodinho Dá assim mesmo, eu acho que você tem Alguma coisa de gasto Depois você não pega mais um minutinho Eu acho que eu vou dar para você Oi Eu estou gravando o vídeo agora Manda salve Manda salve Vamos junto com a C Vamos junto com a C Só por, só por, só por Não, não, não Desculpa Vamos lá, vamos lá Me 34 no shield Eu estou rasgando muitos caras, velho Rapaziada, mesmo que a gente perca as kills A gente vai acabar matando muita gente Pega o raio, pega o raio Vamos lá, pega o raio Pega o raio Lá, lá, lá Pega o raio 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 35, rasguei muito 34 na pina, tirando do shield Pega o raio Galeguinha, será que eu levo essa? Grudei para nós, ele Grudei para nós, entendeu? 3 segundos, shield Tô aqui, tô aqui É que eu tô com a faca muito baixa, vai Batei Tomara o raio, velho De novo 35 Ali, me troca Me troca Me troca Me troca Fica raio Fica raio Fica raio, Celeste Eu desci sem querer Eu caí sem querer Calma, meu jogo tá muito lagado Acaba o metro 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 Cio Acaba 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 Come on! Oi! Calma aí, tio Júnior, calma aí. Ah, o fone de ouvido, peguei. Eu achei um na escada do meu tio. Aí fechou pra mim. Ai, galerinha. Galerinha, galerinha, galerinha. Será que essa partida eu ganho, galerinha? Ai, eu tô com muito ponto, tô com muito ponto, tô com muito ponto. Eu não posso morrer, galerinha. 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 A CIDADE NO BRASIL A Goga começa a confusão, velho Aqui é o que eu tenho que rotacionar Galeguinha, galeguinha, tô com muito medo de perder isso Mano, eu tô nem aí, se eu não vou perder, perdi, se eu não perder, não perdi Oh, para aí, velho, deixa quieta aí na minha Ah, eu tô sem vida agora Perdi a partida, galeguinha, esse bote Então, galera, esse foi o vídeo Gostou? Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e falou Tchau Tchau